O cara tá, pede pra ele contar quando encontrou o sargento Cavalcante na ocorrência com o indivíduo baleado na cabeça. Cara, essa ocorrência, eu acho que sempre conto, comento, a gente tava ali na Avenida do Estado, nesse viaduto Pacheco Chaves, fazendo um patrulhamento, já tinha um carro que tinha sido roubado momentos antes, horas antes, a gente tava no patrulhamento e aí caiu na rede rádio, é um veículo roubado, eu não lembro qual que é o veículo, e a gente foi ali centralizando pro Avenida do Estado. Irmão, daqui a pouco eu vejo a viatura do CAEP na época, passando a milhão e acompanhando um veículo, e aí a gente, só que eles estavam de Hilux, e a gente tava de Palio na época, Palio Quindy, e aí perdemos a viatura de vista, aí daqui a pouco caiu na rede rádio a viatura pedindo o QRX, era o sargento Cavalcante pedindo o QRX na rede rádio, e a gente encostou na sequência. Irmão, ele trocou o tiro com o bandido, parou a viatura, abordou, o cara desceu já atirando na equipe, ele acertou dois tiros aqui, irmão, na jaca, de fuzil, 556. Só que na hora que eu cheguei, já tinha acontecido a ocorrência, e aí eu falei, irmão, tá tudo bem? Ele fumando um cigarro, tranquilão, né, um queixão assim, falou, meu, tá tudo tranquilo, aí eu fui olhar o ladrão assim, falei, nossa, dois tiros aqui, e aí a gente já solicitou o resgate, preservamos o local, e fizemos todo o apoio, mas o que chamou a atenção, o sargento Cavalcante, a tranquilidade, aí falou tudo o que aconteceu, e depois, como eu era o oficial mais recruta, eu fui ser escrivão do estudo de caso, lembra que tinha um estudo de caso, colocava ocorrência, o Google Maps e tal, e ele lá, irmão, não, abordei, o indivíduo sacou o armamento, atentou contra a equipe, dois tiros, double tap, pupu. É o da PM, né, o... E assim, e o coronel até elogiou a postura dele, tranquilidade, cara, ele é um policial de verdade, assim, né. É um cara que é, que não é aquele, não é aquele policial que, pô, tem polícia que é um bom policial, mas ele é, numa hora dessa daí, ele fica acelerado, né, ele não, 12 por 8. Eu não acompanhei toda a carreira dele, eu conheci o sargento Cavalcante ali. Naquela ocorrência. Naquela ocorrência, e aí, e aí, a gente teve, manteve a amizade aí, gente boa. Aí, ó, o Elvis da Silva falou, recebi a notificação da live só agora, tá vendo? Tô falando, mano. Já entra aí e deixa o like, Elvis. É, irmão, é, quanto tempo você ficou soldado?